Um homem de 57 anos, ele morreu depois do desabamento de um telhado no Vale do Aço. Segundo as informações, ele trabalhava na reforma de vestiários de um campo de futebol. O caso foi registrado na zona rural de Braunas. A Gisele tem detalhes. E aí, Gisele, que tristeza, né? Quem é essa vítima aí? Nico, a vítima deste trágico acidente é o senhor Iris Costa Miranda, de 57 anos. Ele trabalhava na reforma de um vestiário ali da localidade de Cachoeira dos Reis, na zona rural de Braunas. Ele fazia uma reforma ali dos telhados quando a estrutura desabou. Na queda, ele bateu fortemente a cabeça no chão, Nico. E, infelizmente, apesar dos esforços ali dos funcionários da unidade de saúde da localidade, infelizmente, Iris não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve ali, realizou os trabalhos de praxe, encaminhou o corpo dele para o IML. A causa do desabamento ainda será investigada. Volto com você, Nico. É, tem que ser investigado, né? Por que desse acidente? Por isso que toda reforma é importante ter um profissional acompanhando para não ter esse transtorno aí, né?